Oi Piers, vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tem muita Demasiada gente até a pedir isso É É louco Não me lembro da última vez Que tanta gente teve a pedir um mesmo reato No canal E depois o ser do álbum É estranho Não sei o que esse mano fez aqui no álbum Ele deve ter uma cumba nessa shit Para vocês estarem todos a abrir a mesma porra Mas ai Eu não ia fazer live hoje porque Tinha aí umas cenas para amanhã Mas cancelei essa porra Por isso agora vou ter Quase de certeza Que sempre vai haver live à quarta Sem limite de tempo Como as outras lives que é Cenas de treino e não sei o que Eu não tenho nada disso na quarta agora So that's fire Só vou fazer esse Esse react agora Depois ir para o ginásio Quando voltar do ginásio Checamos o resto de tudo We locked in now Outro conteúdo de Oh no nigga Passa aí na twitch e bora discutir essa porra Tipo na live de hoje Quem está a ver isso aqui Passa na twitch que eu quero ver Os conteúdos novos que eu tenho de trazer para o canal também Tem react de batalha Que quero para caralho fazer E muita gente está a pedir já Até nos DMs do Insalike Muita gente está a pedir Tem decenas que eu quero fazer também com gaming Mas é foda gaming Porque Já não estou assim tão tardinho como eu estava antes Não Ah não nigga Achei Conteúdo irl também Magic Passa na twitch E gasta os teus primes também Tu queres que tens amazon prime Vai para twitch mesmo que não uses twitch Entra na twitch Mete Mete aquele subzinho É de graça Ai Estás com aquela porra Sentada só na tua conta Vai para a minha twitch e mete essa shit lá Não preciso estar em live Ai nigga Che Se não ganho Não ganho gita com essa shit Pelo menos Come on out But ai Rio Deixa só Certificar-me que o som está fixe Caramba Merda Proximamente Proximamente Nomô Pra ser Whole Depois Faz Conseco Hai Pra ser É O Carmo Will Em leb An Our Man Nu N 죠 O que é isso? O que é isso? Mas eu não vim lá de dia 10 Eu tô de barma de tal camisuno Ela só vem pra fumar do que eu fumo Fundo de furo Fundo de furo Fundo de furo Bait Mas é Niggas Niggas, darkness Niggas, niggas, niggas Niggas, niggas Niggas, niggas Niggas, niggas Mas, peraí Eles estão entrando estúpidos Ei, baby Que Deus te abençoe Eu pego essa peça de zane da Europa Dentro da marjala que eu guardo o xarope Ela só me quer porque meu sonho não flopa Ela só me cansa porque eu dou em bola Ela tá querendo um pouco da fama Um pouco da mídia Quer fazer uma história Se tá comigo, mostra para as amigas Se tá comigo, ela quer tomar mole Esse poço está em panes Só quero mais dinheiro, meu dinheiro Ela tá falando que me ama Ela só quer a ceia do meu visa Meus ninguem, atirem na visa Eu não sei, ei, ei, ei Eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei Eu quero saber se é Se Nascemos juntos Ah, give a fuck Se nascemos juntos Senha do visa, nigga Hell no, nigga Hell no Ei, brinquem com outra coisa Cara, isso tá me a fazer lembrar Quando os mandos Planaram o cartão de crédito Olá, o que era do Bolsonaro, mano O Twitter, mano Twitter tava lindo nessa altura Tanta gente que deve ter sido presa à toa Imagina, mano Cartão do Bolsonaro do nada Com o povo a comprar casa em Miami Mano brasileiro não brinca, vai, dredo Como é que vocês vão comprar casa em Miami? Nem tem, nem tem bilhete pra ir pra Miami, dredo Manda comprar casa em Miami e o visto Onde é que tá o visto rapida? Mano brasileiro Caralho, mano, brasileiro Mano, eu amo brasileiro Ah Brasileiro deve ser o povo que é mais parecido ao povo africano, mano Só faz merda, dredo Meu Deus, você não lembra-me dessa merda, meu irmão Meu Deus, mano Como é que tu vais comprar casa em Miami no Potipop? Quer fazer um stories? Cê tá comigo, mostra pras amigas Cê tá comigo, ela quer tomar molly? Yeah Esse poço tá em panesia Só quero mais money, mais money Ela tá falando que me ama Ela só quer a senha do meu visa Meus nego, atira na visa Essa parte parece a Maísa Ela quer dormir com a minha camisa Ele com black, seu caso precise Zaza batendo igual box Minha puta, minha puta tá chica de crocos Eu levo tudo o que tem no estoque Eu levo tudo o que eu passo no shopping Ela me quer só porque eu tô de quem? Essa branquinha já quer que ele chene Ele é tão brega, ainda tem estilista Por isso, por isso, por isso, não compra De fato, cê pisa no force e vai ser fofofofof Eu tô no beco, não posso moscã Vai ser diferente quando não é cobrar Eu tenho vadias dançando no twerk Yeah, Derek, cara Yeah, Derek é oficialmente o novo Thanos brasileiro Já passei a cena Thanos Pra muita gente Mas os artistas que esse mano tá colecionado Não, não, nem Thanos conseguia fazer essa shit Ah, damn, bruv Pode ser, nigga Pode ser Pips aí do Pips aqui do vídeo Quem tem Twitch Pula nessa shit Que eu vou estar a discutir essa shit Daqui a Duas, três horas Ai Pips que não usa Twitch Mas tem Amazon Prime Pula na Twitch também Pra deixar o teu sub e meta toda Ai, não, não, não Por favor Entra na Twitch Mete o sub E assim como teres o sub Eu amo todos niggas, mano Tô em mais então Ai Cara, quantos anos é que tem o álbum? Vamos ver o exato Era isso que eu já me tava esquecendo de dizer isso Vamos ver o álbum também Tudo na live E depois publica aqui também no YouTube Ai É este Gengue Mítico Fiorno